Nos capítulos anteriores, advertências foram feitas à nação de Israel sobre a escolha correta de sua fonte de segurança. Não deveria ser o Egito ou qualquer poder ou artifício humano, mas o Senhor seu Deus. Isaías 32 começa com a promessa do reinado de um rei justo. Haveria restauração, mas seria preciso haver mudança. É possível ver que eles estavam com uma concepção errada do que seria ser nobre, magnânimo. Características atribuídas pelo povo de Israel a pessoas loucas e fraudulentas. Então, Deus deixa claro que o louco não tem nada de nobre e o fraudulento não é magnânimo. Ao contrário, praticam a iniquidade, a impiedade e a injustiça, dizem os versos 6 e 7. Mas, apesar deste caos moral e espiritual, há espaço para a verdadeira nobreza e esta perseverará. Na segunda parte do capítulo, encontramos uma forte advertência agora contra as mulheres de Jerusalém. Infelizmente, as mulheres, principalmente as de classe nobre, mas não de caráter nobre, pensavam que era momento de alegria e regozijo, quando realmente não seria nada disso. A mensagem do profeta Isaías é contra a confiança nos bens materiais que elas estavam tendo. Tudo aquilo em que estava fundamentada as suas esperanças iria acabar. Rapidamente o quadro se inverteria e chegaria o caos financeiro e o material para somar ao já presente caos moral e espiritual. Infelizmente, a base de sua confiança não era a rocha de Israel, mas a areia do luxo e da ostentação. Versículos 9 e 10. Então, vem um convite para se humilharem, deixando as vestes custosas, frutos de iniquidade e motivos de orgulho, e passarem a usar panos de saco que apontavam para a humilhação e para o reconhecimento de indignidade. Também deveriam bater no peito, reconhecendo a culpa, diz os versos 11 e 12. A descrição dos campos aprazíveis e das vinhas frutíferas apontam para o cumprimento da promessa de Deus aos patriarcas de uma terra abençoada e próspera. Destacando, em primeiro lugar, a fidelidade divina, já o anúncio de espinheiros e abrolhos relembra a sentença no Éden, comparando assim a infidelidade de Israel à infidelidade de Adão e Eva. A rejeição do povo de Israel a Deus fará com que o palácio, a cidade e a torre que servia de segurança percam a sua utilidade. Mas não era o fim. Em meio ao caos iminente, há uma promessa de restauração. A descida do espírito do alto restauraria os pomares, os bosques, mas sobretudo a justiça e a paz. Resolveria o caos financeiro e material, mas a partir da eliminação do caos moral e espiritual. O povo habitaria em moradas de paz, mesmo que houvesse calamidades. Ainda assim, eles estariam seguros. E nós? Em que ou em quem temos depositado a nossa confiança? Deus nos convida a fazer nossa entrega total em suas mãos. Você está disposto? A decisão precisa ser tomada hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Pense nisso. Ótimo dia.